A L'Occitane All Brasil é uma marca do grupo francês, do grupo L'Occitane, a marca brasileira, lançada há três anos no Brasil, e a expansão dela se deu através de multifranqueados. Então, o multifranqueado, ele desenvolve uma área, ou as principais cidades do país, e é onde ela traz ganho de escala, não só para a marca ou para a franquia, e para a operação dele. Então, é uma parceria de ganha-ganha, onde ao invés de você ter numa cidade 3, 4, 10 franqueados, você fecha com multifranqueado, faz uma parceria com multifranqueado, e ele faz o desenvolvimento dessa operação na cidade. Com planejamento, um planejamento de 3 a 5 anos, buscando a capilaridade para a marca, buscando escala, buscando o desenvolvimento da sua empresa. Então, é um modelo de formato, hoje, muito utilizado já lá nos Estados Unidos, e que o Brasil, as principais marcas de franquias brasileiras, começam a utilizar como opção de expansão também. O varejo brasileiro, e até com essa crise, ela acaba exigindo uma profissionalização maior dos empreendedores, aumentos, aumento de custos e redução de margem. Então, a escala faz todo sentido para todas as partes envolvidas. Então, o multifranqueado, ele tem o papel do multifranqueado, que ele precisa estar desenvolvendo constantemente a gestão dele. Por outro lado, ele entrega muito mais resultados. Então, quando a gente fala nesse momento de crise, onde nós tivemos aí, nós estamos, talvez agora, no momento de retomada, começando a retomada, mas passamos por aí dois anos muito difíceis, aquele que tinha escala, aquele que tinha um grupo maior, ele conseguiu passar sofrendo menos por esse período. Então, esse é talvez o grande ganho aí de trabalhar com o multifranqueado. Legenda Adriana Zanotto